Atualmente, mais de 500 mil brasileiros têm o vírus da hepatite C, mas ainda não sabem. E neste mês do julho amarelo, em que se comemora o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde alerta para a importância da vacinação e do diagnóstico precoce da doença. A transmissão da hepatite C acontece através de sangue, seja por transfusões, contato direto com pequenos ferimentos ou compartilhamento de seringa. Nessa clínica de podologia, todo o material usado é esterilizado e as funcionárias são vacinadas contra a doença. Não se tem o risco de contaminação, porque tanto nós protegemos tantos nossos funcionários, quanto os clientes que frequentam a nossa empresa. Na última década, houve uma redução de 7% no número de casos notificados da doença no país. Entre as hepatites, o tipo C da doença é mais prevalente e também mais letal. Para eliminar a hepatite C no país, o Ministério da Saúde alerta que é muito importante que as pessoas acima de 40 anos procurem uma unidade de saúde como esta para fazer a testagem e imunizar contra a doença. E que os pais também tragam as crianças para se vacinarem. Uma doença que se diagnosticada precocemente tem muito bom prognóstico, porque o paciente realmente se cura da hepatite C e não evolui com cirrose, com câncer de fígado. Mas é importante que seja a população toda testada para tratar precocemente, uma vez que existe tratamento que também está disponível no serviço público. Em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para chamar atenção sobre a doença. Esse mês, o mês de julho, é a consciência da vacinação contra a hepatite, a prevenção da hepatite. Quem não se vacinou contra a hepatite, que vá a um posto de saúde para se vacinar.